O que é isso, mano? Meu shorts, minha blusa. O que você tá fazendo aí? Nossa, eu não sei, vim parar aqui. Do nada, teletransporte, velho. Dormiu? Deu pra dormir? Deu, mano. Tá bom, galera. A gente jogou pra você esse ano, tô na área. A Gabi dormiu na área em casa. Ela tinha cama na casa maromba e a gente voltou tarde do rolê. E ela dormiu aqui em casa. Então é isso, virou esse ano. Mais uma vez eu falando. Hoje é dia domingueira, dia de dar um jet o golzinho, tirar as motos pra fora e desentocar a Tiger Preta. Tamo junto, fellas. Tamo já colocando a Tiger no seguro, né? O vacilador tá sendo instalado, então todas as minhas motos estão no seguro. Quem cuida dos meus seguros? Eu, Davi. Né? Da Smart Seguradora. Você quer cotar seguro, rapaziada? Só brota. Brota que seguro tá tendo, mano. Mais barato do Brasil. Cotei com várias pessoas e todos os meus seguros é feito com a Smart Seguradoras, mano. Tamo junto. Vou chamar a galera aí no no ATS, já fecha o seu seguro, carro, moto, avião. O Camaro tá no seguro também por eles. XJ também tá no seguro com eles e a Tiger também. E aí, como é que tá? Você tem um recado pra falar com a galera? Tem. Depois você fala, né, Lepo? Vamos treinar primeiro. Não, eu quero depois conversar sério com o pessoal aí que tá me assistindo. Então eu vou treinar agora, galera, em jejum. Tô começando os treinos sérios agora. Dietinha, já tô em jejum. Acordei, teoricamente, mais cedo hoje. Vamos partir, vamos lá? Vamos. Pessoal chegando aí pra treinar. Foi nessa academia onde eu conheci a Gabi. Você conhece a academia aqui, Gabi? Foi onde tudo aconteceu, né? A vida mudou aqui, filho. Sua vida mudou aqui. Tá sumida, hein, pai? Cariane perguntou de você ontem. Mandou lembranças em poucos. Sim, gente. Eu já treinou aqui. Já treinou aqui? Com o Fabrício, o primeiro treino com você. Essa princesa, será que vai meter o shape? Qual a chance? Eu vou meter o shape. Vocês como me criticaram, chamaram de magrela, né? Mas tô aqui pra meter o shape. Será? A gente vai ajudar ela a colocar... Com a missão, pai. Qual a chance? Linha. Talvez. De mais uma. De mais uma pra cima. Pra cima. Quanto tempo você melhora esse shape aqui? Vixe. Você vê, né? Que as pessoas não criticam. Falar que eu só tenho o silicone. Você vai estar nessa missão, hein? Qual que é o seu objetivo? Ganho total. Principalmente perna e braço. Perna e braço? Dois minutos. Você tá pra ganhar uns cinco milímetros? Pai, tem que meter comida nela, velho. Mas ela não come muito, fiquei sabendo. Não, mas eu tô tentando. Domingo com a mesa, tá? Eu vou me descansar. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver, vamos ver. Eu tô treinando, fazendo meu carro de jejum. Tá pecado pra lá. Ela tá um pouco triste, galera. Do que tá acontecendo na vida dela. E eu ia pedir a ajuda de vocês, vou dar uma chance. Vou pedir uma chance pra vocês no vídeo. E a Gabi tem um negócio pra falar pra vocês. Tá famosa, hein, My Brother? Ah, não. Tô que tratar as pessoas bem, né? O pessoal que começou a reconhecer a gente. Qual o recado que você queria falar pra rapaziada, hein? Então, na verdade, assim. Você me deu a oportunidade, tipo, de estar crescendo nas redes sociais, pra galera começar a me conhecer e tal. Mas eu continuo desempregada, né? Tipo, eu tô tendo trampos fixos tem uns dois anos já. E você não consegue arrumar? Não, mano. É que eu não consigo. Eu já trabalhei em alguns lugares, mas tem registro. Mas eu tô precisando, tipo, de um trampo com registro, tá ligado? Quero, tipo, ter horário pra trampar. Quero ter meu salário todo mês. E você tem profissão? Eu sou designer de sobrancelha. Aí eu também fiz um ano e meio de nutrição. Fiz um ano e meio de engenharia. Tramquei as duas faculdades. Porque sem trampo não dá pra ficar pagando. Mas eu tenho experiência em recepção, auxiliar administrativo. Parte de... Como que fala? Nas empresas, sabe? Na verdade, você tá trampando tudo aqui. Que tiver oportunidade. Tá sem trabalho. Trampar em qualquer coisa. Padaria, hospital. Mano, o que tiver, eu tô aceitando. Recepção de qualquer lugar. Então, muitas vezes a galera vê você nos vídeos. Cara de play, cara de quebrada e... Não, é porque a galera, às vezes, me vê, tipo, Ah, ela é toda patricinha de quebrada. Sabe se arrumar, mas sabe falar gíria. Não sei o que, tipo, não sabe realmente a história da gente, né? Tipo, eu só vejo a gente treinando e aparecendo nas redes sociais. Aí aparece com você. Todo mundo acha que a gente tá com a vida ganha. Tipo, não é bem assim, né? Tô precisando de trampo, mano. Tô precisando de ajudar na minha casa. Tá difícil, minha mãe tá desempregada também. Então, assim, só quem passa sabe, sabe o que tá acontecendo. Quem tá do nosso lado, entendeu? Então é isso, galera. A mina de quebrada mandou o recado pra vocês. Se vocês tiverem alguma empresa, ou quiserem patrocinar, ou quiserem ajudar, quiserem... Com o trabalho, né, não? Eu posso trabalhar também de final de semana, eu não ligo. Porque tem trampo, que é sábado, domingo, feriado. Então, não tem tempo ruim. Eu quero só trabalhar, entendeu? Tô precisando de emprego fixo. Essa é real. Então, galera, manda aí no Instagram dela, no direct. Entra em contato com ela. Vou deixar o Instagram dela aí. Boca da Nike oficial. Boca da Nike. Não, eu vou deixar aqui pra galera seguir. E foi aqui que a gente começou tudo, né, mano? Você tava treinando ali? Foi. Você me pegou ali na bicicletinha. E aí a gente começou a trocar ideia. E aí você começou a me ajudar aí. A ser reconhecida, né? Que eu só me conhecesse, saber como que eu estou. Mas a galera acha que tá rica, né? Não, a galera acha que eu tô só porque, tipo, você me ajuda com roupa, com boné, me dá suplementos. Sai no canal, acho que tá rica. É, e acho que só a gente faz rolê, vai pra balada, toma alguma coisinha. Acho que a gente tá, tipo, com dinheiro. Mas a gente não gasta nada no rolê, galera. Não, a gente não gasta nada. Nem crédito no celular eu tenho. Quem que me pede o Uber pra quando eu tenho que postar na casa pra fazer vídeo? Tô burro. Tchau. E a galera acha que a gente tá sudando você, mas ninguém sabe que a gente tá atrás de trampo. A galera acha que a gente tá nas suas costas porque a gente quer, entendeu? Caralho, esse olho no clara fica parecendo um... um pouco claro, né? Ele é meio mel. Meio mel, né? Então é isso, galera. Um pedido aí. Agradeço a todo mundo. Ó, a foto de... Tô tentando focar no projeto do carnaval agora também. Sem dinheiro pro frango, pronto. Tô comendo ovo. Mas tá tendo um whey, te dê um whey, vai. É, não. Tem whey e tem ovo. Tem whey e tem ovo. Então é isso, galera. Eu falo pra minha avó, né? Então minha avó também acaba me ajudando um pouco, mas é foda. Caralho. Vivendo da raspa da aposentadoria da avó? É, mulher, a aposentadoria da avó vai para o lugar e eu já tá seguida. A véia trabalhou na vida? O que que ela era? Minha avó? Ela trabalhou, mas depois ela teve que pagar a aposentadoria porque ela teve sete filhos. E aí os filhos foram crescendo com 13, 14 anos e já começaram a trabalhar e ajudar em casa. Então hoje os meus tios também ajudam minha avó, né? A 5 tá treinando lá, galera, ó, o coach desconhecido. Projeto Robozona. Projeto Robozona, ó. As meninas estão ali também. Galera, eu colei aqui na Plus Art pós-treino, acabei de treinar. Pega a visão da Hornet, pô. A cor original dela, pretona, chama atenção na preto, hein, velho? Tipo, fica bandidona, né, mano? Ó, a Hornet. Fica uma cor top, né, mano? Só que vai vir cor pesada aí, mano. Colei aqui na Plus Art. Só os foguetes que o Sara mexe, velho. Uma 1000, uma S1000. Olha essa S1000 aqui, mano. Caralho, era a carenagem, velho. Pesado, não é? Olha. Tudo pronto, a carenagemzinha dela pesada, mano. Então você que quer mexer no seu carro, no seu caminhão, quer adesivar seu caminhão, adesivar seu carro, os caras vão adesivar um New Beetle aqui, ó. Fusquinha novo. Que cor vai vir o Fusquinha, rapaz? Esse Fusquinha vai ser inteiro pretão. Pretão? Ó o tetão dele. Então você quer mexer na cor do seu carro, da sua moto, pega a visão. Só brota na Plus Art. Vai vir cor pesada aí da Hornet, velho, na guarda. Opa, o que tem aqui escondido, hein? Aqui tem uma 950 aí. Tá, a moto é essa. É Honda? Suzuki. Ah, Truff. Tô só brota, velho. Vamos ver que cor que vem aí. Eu vou trazer o Camaro pra dar umas rebarbas aqui, ó. Que nem tem uma rebarbinha pra ser feita aqui. Uma rebarbona pra ser feita aqui também. Aí eu sempre meço meus carros envelope aqui, Plus Art, velho. Garanto. E todos os meus carros são feitos aqui, né? E as cores que tem aqui, mano. Vai vir cor pesada, mano. A Tiger já tá no esquema também, velho. A Tiger tá vindo. Qual cor você colocaria o Camaro, velho? Bom, cara, o rosa aqui chama muita atenção. A ideia não é ficar bonita, é chamar atenção e bugar pro nosso canal, né, galera? Então não adianta eu colocar um preto fosco, vai ficar top, mas vai passar despercebido. Olha esse laranja-cromo aqui, ó. Olha o cromo também. Olha o Tiffany. Tiffany chama, hein? Mas é que o rosa chama, né, mano? Ninguém vê um carro rosa chegando no rolê, velho. É foda, velho. Um Camaro rosa chegando no rolê é pesado. Nossa, tá dando treta aqui na rua, galera. O caminhão que tava trazendo areia pra casa, mano. Acabou a gasolina, velho. Paramos a rua, mano. Olha a treta que tá dando, mano. Vizinho. Vizinho não, a moé chegou xingando. Chegou falando coisa. Vamos ver como é que tá o estoque aqui embaixo, né? Será que eu passo aqui? Opa. Já chegou o telhadinho, que vai ser lá da lavanderia. Ó. Telhadinho. Aqui embaixo é estoquezão. Minha paradinha do funk também, que eu vou fazer um estúdio de funk. Qual a chance, velho? Aqui eu mostro pouco, né? Mas aqui embaixo vai ser meu estúdio de DJ de funk, meu escritório. Meu estoque. Olha os caras aí, pai. Tá tirando a fundação já? Isso aí. Tá tirando a fundação pra começar a mexer já, ó. Acho que já vai vindo o reboque. Na realidade é o reboque, né? Que eles tão botando ali, eu acho. Ah. Já vai vindo rebocando já. Parte do estoque. Ó o estoquezão tamanho, que vai ser de roupa. E eu quero fazer meu DJ, mano. Acho que aqui merece DJzão. Isso de DJ pros funk já vim. Ainda tem essa parte aqui atrás, ó. Que dá pra fazer uma... Mais um espaço. Qual a chance? Será? Sim? Não? Não sei. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Ó o estoquezão aqui embaixo. Vai ser pesado. Estúdio DJ de funk também. Só coisa boa. Só progresso. O que que foi? Vindo aqui. Você de novo aqui em casa, segunda-feira. Tá vindo da onde? Na praia. Foi no fórum já? Já. Fórum, audiência, cartório. E veio do que? Trenzão? Vindo. Tava cheio? Não, tava cheio. Moro pertinho da estação Hermelino, França. Partiu? Partiu, mas tá ruim aqui. Aqui vieram três garfos. Né? Galera, eu tô picando, fazendo a minha primeira refeição. Vai ser omelete, dez ovos, quatro gemas, tomate, cebola. Você já vai de marmitinha feita? Cada um na sua, né, filha? Cadê o roxo que fizeram aí? Que fizeram? Mordeiro, né? Quem que mordeu, Paulo? E aí, filha? Tá perdida aí? Apareci. Tá de lente? Não, meu olho é assim. Ah, bom saber. Nasci assim, não lembra? Não lembro, velho. Faz tempo que você não veio aqui? Você nem viu como tá a casa maromba? Não. Um vídeo bom. Tem que mostrar. Próximo vídeo, galera. Minha irmã conhecendo a casa maromba e fazendo o projeto nela. Qual a chance? Vou. Nossa, gostei. Botar a ordem na casa? Boa. Porque a Marcélia tá tentando botar a ordem. Eu? Né? Querido, bota a ordem só no que é meu. Eu vou ser, o resto quero que expulsa. E eu sou seu? É. Não, onde? Eis? Não, meu filho. Começa a palhaçada, você vai ver o que vai acontecer. É ex? É ex. Atual? Não, é ex. Que atual? Gente, eu não tô entendendo. Ninguém, ninguém, não é pra entender nada, né? Você entende? Eu não. Nem eu. A gente não entende, vocês vão entender? É o seu computador ou... Não, vai ser, não é? É do engenheiro. Simônio, o que o engenheiro vem fazer aqui? Eu já pago ele, ele vem comer nossa comida. Ó, vai, vai. Vai, Simônio, fala. Tomar café toda hora. Mas quem traz o pão? Você. Torres, mano. E a casa Maromba, pai, tá indo? Tá bonita, hein? Amanhã é telhado, eu tenho novidade, amanhã é novidade. Você não cuida dessa barba, cara? Dá uma parada aí. Ó, vamos fazer um desafio aí no canal do Toguro. Cheguei a mil, mil, um K de seguidores no engenheiro Maromba. Se eu chegar a 10K, eu rasco a barba. Engenheiro Maromba? Engenheiro Maromba. Mas você não me marca, você não me segue? Como que o pessoal vai saber quem eu sou? Vai ficar feio, meu filho. Mas, não, eu vou deixar o bigodão. Mas como Maromba, você não treina? Não, o Maromba é a parte do Saulo, eu sou seu engenheiro. Ah, entendi. Então vamos lá seguir pra ele rapar essa barba, vai ficar estranho, hein? Então é isso, galera. Vamos finalizar o vídeo. O próximo vídeo vai mais conhecer na casa Maromba. E ela mexendo nos contatinhos do pai dela. Tamo junto, que beleza.